Isto é oficial, ou enquanto for a igreja, em nossa igreja, é a soberania da igreja. A igreja tira ou põe o administrador, a igreja tira o pastor ou põe o pastor, seja o que for, é a igreja em tudo. Isto é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador, ou algo assim na igreja. Nós não queremos isso. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, ao votar em alguém, tem somente um voto. Como qualquer outra pessoa da igreja aqui, somente um voto. Não é o que eu digo. É o que a igreja diz. Veja. O que a igreja diz no corpo. Vocês gostam disso? Oh, eu penso que isso é exatamente escriturístico. É dessa maneira que deveria ser. E nossa pequena igreja aqui é soberana. Ela não tem nenhuma denominação. Tem nada para mandar seus diáconos. Ela elege seus próprios diáconos. Ela elege seu pastor. Ela elege seus administradores. Ela elege tudo o que entra e sai da igreja. Nenhuma pessoa tem autoridade sobre nada. É a igreja. Tem de ser pela igreja. Ninguém faz nada por sua própria decisão aqui. É o voto da igreja. É uma igreja soberana. Mas na mensagem da outra noite. Quando eu falei de Deus. Se separando no Pentecostes. Na hora da junção. Ou na conferência onde. Ali tinha que ser feita uma decisão. Que espécie de igreja. Seria esta nova igreja cristã. Foi para isto que foi feita a conferência. E nós encontramos isto no livro de Atos. No capítulo 2. Nós encontramos. O tipo de igreja. Que foi decidido. Que tipo de igreja. O que seria a igreja. Qual seria a reação da igreja. Quando ela recebeu Cristo. Eu gosto disto. E eu estou sinceramente lutando. Por aquela igreja. Que foi uma vez estabelecida. No dia de Pentecostes. Agora. Isto foi estranho então. Isto é estranho agora. E isto será. Enquanto houver pecado na terra. E uma batalha para ser pelejada. Isto será estranho para os nossos inimigos. Mas ainda. Estão as preciosas coisas de Deus. Pelas quais estamos sinceramente lutando. Para que Deus faça por nós. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto